Insurgent Sandstorm acabou de dropar um grande update adicionando duas novas armas, a P90 e a Vector, junto com isso um novo modo de PvP chamado Skorot e um novo mapa chamado Bab, no qual é uma mistura de casas com deserto, eu gostei bastante desse mapa, enfim. Junto com todas essas adições, eles adicionaram mais camuflagens para as armas. Sério, isso em Insurgent Sandstorm? Literalmente ninguém, literalmente ninguém mesmo pediu para adição de skins coloridas ou brilhantes no jogo. E talvez esse seja o grande problema de Insurgent Sandstorm, talvez, obviamente, não é a culpa dos desenvolvedores e sim de quem manda executar. Ao meu ver, Insurgent Sandstorm tem um grande potencial que pode ainda chegar, obviamente, o jogo lançou para todos os consoles, o jogo está consolidado no PC. O novo mapa e o novo modo de jogo são divertidos, o mapa tem tudo a ver com o jogo, só que ultimamente o jogo não está atingindo o potencial que deve atingir. Por exemplo, lançam updates com um monte de skins, demoram para lançar updates, às vezes a falta de comunicação com comunidade e quem faz esse jogo é a comunidade. Afinal, a maioria joga modo co-op, a maioria joga modo ESMC, que é um modo muito bom, que realmente adiciona realismo ao jogo. Mas, infelizmente, Insurgent Sandstorm precisa ter algumas mudanças urgentes para que possa voltar ao topo de ser o grande FPS, assim como foi o antigo Insurgent, que era um jogo maravilhoso. Bom, espero que vocês tenham entendido essa crítica, na verdade, foi uma crítica construtiva ao jogo, afinal, eu gosto muito de jogar Insurgent Sandstorm. E olá, para quem não me conhece, eu sou o Gustavo Existencial. E agora eu fiquei com o gameplay no Domination, jogando com as duas armas, KV e KAP-90. Bom, espero que gostem, se gostarem, se inscrevam no canal e dê like no vídeo, obviamente. E até a próxima. Nossa, eu gastei o peixe no cara. Tudo sob controle. A gente na Charlie. Peguei também. Só que ela tem um hitfire muito rápido, opa. É bastante interessante. Mas agora que eu coloquei o compensador e o grupo de recuo, foi bastante interessante usá-la. Qual é? Temos dois pontos. Três é o melhor. Peguei o cover. Três é o melhor. Peguei um cover decente. Com calma. Energia destruída, Alpha. Nossa, eu tirei na perna e o cara não morreu. Já foi. Que isso? Peguei esse cara. Não. Peguei também. Por algum motivo, os caras jogaram Smoke. Olá? Olá também. Pronto, Alpha. Tem gente na Bravo. Tá lindo aqui. O Alpha tá muito bonito. Me aparecendo aqui. Oi, o cara tá vindo pra Bravo. Olá. O cara é muito mortal. Aqui também. Olá, qual que cena foi essa? Oi, Charly. Oi. Essa arma, ela tem um hit fire médio. Não é rápido, igual ao Vector. Esse também. Vamos devagar. Tem um cara aqui embaixo. Olá. Um bravo. Mas média distância era sensacional. Pra ela ter um hit fire tão grande, dá pra controlar. É um pouco estranho. Bom, vamos pegar essa alfa aqui. Vamos pra alfa. Vamos alfa, ótimo. Vamos agora pra bravo. Já que estamos a bravo, ótimo. Ai, 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 ai. Ah, tô vivo. Como eu tinha falado, como eu peguei esse cara a média distância, é muito bom a média distância essa arma. Talvez seja uma das suas metodologias mais controláveis a média distância. Com a MP5, talvez ela é muito boa. Peguei, vamos pro Charly. Ok, eu estou no C. Apenas o A, porra. Também. Nós temos capturado o C. Vamos até curto as distâncias com ela. Defender a Charly, talvez. Talvez. Esse cara pulou. Vamos lá, dá pra virar essa prostida, hein. Uh, tá bom o kill. Que maravilha. Vai, deu uma acostumada nesse mapa. Parque, parque, parque! Parque, parque, parque! , . , . . . . . . Peguei A gente conseguiu virar o jogo Ótimo, sinal que estamos jogando muito bem Quase que eu pinei A gente conseguiu virar o jogo